Olá, meu nome é João e neste vídeo veremos um pouco sobre as diferenças entre a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos. Mas antes disso, vamos ver um pouco como essas duas metodologias ativas de aprendizagem se diferem da metodologia tradicional. Neste slide, podemos ver algumas comparações entre a metodologia tradicional e as metodologias ativas de aprendizagem. Tudo assim, podemos ver que ambas metodologias possuem focos diferentes. Com esses dados, podemos ver que as ABP se diferem da metodologia tradicional, atendendo uma demanda da educação para os alunos do século XXI, de forma mais moderna e estruturada para a sociedade atual. É importante salientar que a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos não são a mesma coisa. O fato das metodologias possuírem a mesma sigla tanto em inglês quanto em português também é um fato que confunde. Falar que ambas são iguais é um equívoco, porque apesar de ambas serem metodologias, com as metodologias ativas, elas se diferem metodologicamente. Agora, veremos um pouco das semelhanças entre as ABPs. Com relação às características em comum, podemos ressacar algumas. São elas. As metodologias em questão abordam os alunos e atividades práticas, fazendo com que eles desenvolvam a habilidade de resolver problemas. Tende capacitar os professores e alunos a pesquisarem e praticarem cada vez mais, enquanto aplicam o conhecimento para estabelecer suas soluções. Os processos ajudam tanto os alunos quanto os professores a desenvolver um conhecimento profundo do conteúdo e aumentar a sua capacidade de comunicação, criatividade e habilidade de pensamento físico. Nas metodologias, o aluno se torna um protagonista e fica no centro do processo de aprendizagem. Os professores assumem a função de tutor, valorizando a interação e o trabalho cooperativo de todos os alunos. Agora, veremos um pouco das diferenças entre as ABPs. A primeira diferença é o foco, onde a aprendizagem baseada em problemas tem como foco o problema e a aprendizagem baseada em projetos foca somente no projeto. O segundo ponto é o resultado, onde a aprendizagem baseada em problemas concluz com a solução de problema de uma forma mais focada e a aprendizagem baseada em projetos pode envolver muitos assuntos em um único projeto, trabalhando isso de uma forma interdisciplinar mais ampla. A terceira diferença é o cenário, onde a aprendizagem baseada em projetos envolve tarefas que resolvem preferencialmente problemas do mundo real e a aprendizagem baseada em problemas pode usar cenários que nem sempre podem estar ligados ao mundo real. A última diferença é a duração, onde a aprendizagem baseada em projetos é frequentemente multidisciplinar e mais longa, enquanto a aprendizagem baseada em problemas é mais curta, tendendo a ser realizada em uma disciplina única. Este foi o nosso vídeo sobre as diferenças entre a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!